Esse é o podcast Ranking Rádio Disney! Você deu play e a gente voltou com mais uma edição do podcast do Ranking Rádio Disney e as músicas mais pedidas da semana. Eu sou o Serginho Braly, bom demais você aqui com a gente em mais uma semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, bora lá começar! Não, não, mas pera aí que tá faltando um negocinho aqui. Sim! Cadê você, vanzinha? Chega mais! Ei, querido Serginho, tudo bem? E com você? Tá tudo certinho? Bora pra mais um Ranking Rádio Disney? Na estreia de hoje temos a trilha sonora de um filme que emocionou muita gente. A candidata dessa semana é a canção de uma família muito especial e querida, né? A subida máxima explodiu e é um sertanejo que traz questionamentos. O Ranking Tem História vai vir carregado de grandes nomes que representam uma causa mundial. E claro, não podemos esquecer o momento mais aguardado, o Top 5! Estreia Ranking Rádio Disney! Abrindo o ranking de hoje temos ela, Julia B, a cantora brasileira estourou com seus hits e agora expandiu seus caminhos pra atuação. Recentemente foi lançado o romance Depois do Universo, protagonizado por Julia, e conta a história de uma menina com lupus que se apaixona pelo seu médico. Mas eu não vou contar muita coisa porque eu não quero dar spoiler, né? Isso aí, dona Vã! Aqui somos contra spoilers, né? Mas posso adiantar, a história é lindona de se emocionar. Além do filme se tornar um sucesso, né? Sua trilha sonora não sai dos ouvidos dos telespectadores e até se tornou trend lá no TikTok. A Julia sabe o que faz, né? Além de ter talentos com sua voz deliciosa e composições maravilhosas, ela surpreendeu o público com uma atuação de milhões. Arrancou elogios dos internautas e quem sabe não traz mais desse seu lado de atriz pra gente, né? Ah, mas ela é demais mesmo. Eu adoro as músicas dela e não deixo de acompanhar, viu, Vã? Agora então, vamos ouvir um trechinho desse single que mexe com os nossos corações. Dessa moça que é linda e canta muito. Ranking Rádio Disney, posição 21. Mas acredito que existe um final infinito para nós dois. Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou E depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Candidato ao ranking Rádio Disney E a candidata de hoje é dos três irmãos mais queridos desse Brasil Melim lançou o novo álbum Quintal com 16 faixas inéditas Além disso, participações mais que especiais como Duda Beach, Emicida e Vitor Clay Melim sempre vem carregado de muitas energias positivas, né? E dessa vez não poderia ser diferente Segundo o trio, diz que é uma tentativa de levar o ouvinte para vários universos que representam o grupo, Vã Muita vibe boa mesmo, né, Serginho? Eu amo essa energia Sem contar que eles decidiram ousar nesse álbum A faixa um minuto vem com uma pegada mais eletrônica Aí saiu um pouquinho, né, da zona de conforto deles Mas trouxe novos ares pra banda, novos elementos E eu acho que ficou sensacional Isso sem dúvidas, né? A gente ama acompanhar a evolução de artistas talentosos Eu particularmente adoro quando eles se aventuram em novos caminhos Vamos ouvir aqui um pedacinho então, Vã? Candidato ao ranking Rádio Disney Finalzinho de tarde, olha o visual Que tal conhecer meu quintal? Finalzinho de tarde, em qualquer local Que tal conhecer meu quintal? Então corre pro abraço, leve e descalço Pra longe da selva de concreto e aço Se tu quiser um carinho eu te faço É nós na mesma batida e compasso Só nos amassam, só nos amando E cair da noite vai se aproximando Subida máxima! Na nossa Subida Máxima temos ele Que nunca sai do auge, né? Wesley Safadão emplacou seu hit amor ou esquema É uma daquelas músicas que vem pra machucar o coração mesmo Sofrência da boa, né? Ela fala real sobre os relacionamentos Em que é preciso jogar limpo pra não se magoar A música que questiona se é amor ou esquema Foi lançada em agosto desse ano E atingiu a marca de dois milhões de visualizações Em apenas duas horinhas É, pois é Isso que eu chamo de sucesso, viu Serginho? E fala, viu Vã? A gente escuta uma vez e não sai da cabeça Então vamos agora com a nossa Subida Máxima aqui Amor ou esquema? Nesta posição do moço aqui que vai falar Ranking Rádio Disney, posição 29 Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? O ranking Rádio Disney tem história. E hoje aqui no nosso ranking Rádio Disney tem história, a gente vai homenagear o Dia da Consciência Negra. Grandes artistas passarão por aqui. Sem enrolação, a gente já vai começar com ninguém mais, ninguém menos que Nicki Minaj, rapper, compositor, atriz e modelo. A artista foi uma das convidadas para participar da música Tema da Copa do Mundo ao lado de Maluma e da libanesa Miriam Ferris. O single se chama Tu Kotaka e é a primeira música a ter letras em inglês, espanhol e árabe. Que demais, né? No início do ano, a Rihanna conquistou mais um recorde para a sua carreira. Mais um de seus videoclipes ultrapassou a marca de um bilhão de visualizações no YouTube, totalizando oito registros com essa marca. Assim, Hiri virou a primeira e única artista a realizar esse feito. Ela é demais, né? E mesmo depois de tanto tempo parada, né? Um hiato de quase sete anos, ela volta com o pé na porta, sem pedir licença. Mais um quebrando recordes aqui no nosso ranking Rádio Disney tem história, viu? Um dos hinos do The Weeknd é o quê? Blinding Lights. E provou ser um estouro, né? Esse som atingiu a marca de três bilhões de streamings em 2022. Isso fez com que o single se tornasse a faixa mais rápida a atingir esse número gigantesco, né? Um marco e tanto, né? Emicida sempre, né? Marcando presença em 2018, ele lançou uma música em homenagem ao Pantera Negra. A letra cruza a história do rapper com a do primeiro personagem negro dos grandes quadrinhos americanos. Emicida, que é apaixonado por HQs, não poderia deixar passar a oportunidade de homenagear um quadrinho que ele e tantos outros, como a gente gosta, né, Serginho? Minha pele luanda, antissala ruanda, tipo Tchara Wakanda, veneno Black Mamba Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas Essa noite cês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda A era vem selvagem, Pantera sem amarra mostra Garra negra eu trouxe a noite como camuflagem Sou vingador, vingador dos esmagado pela engremege Cês veio golpe, eu vim sabotagem Então agora vamos falar do sucesso que foi a abertura de vendas do Tardezinha Que é o projeto do Tiaguinho que aconteceu pela última vez em 2019, né? O retorno do evento levou o público à loucura e esgotou as vendas em questão de minutos Além disso, Tiaguinho teve até que abrir uma nova data em São Paulo De tanta gente que tava querendo assistir a performance do cantor, né? E sabe o que mais, Dona Vã? Esse dia extra ainda foi anunciado em uma live aqui com a gente no Instagram da Rádio Disney Que é o arroba Rádio Disney Brasil Demais que chama, né? Tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, vou vou pra casa Não tem você Indicada a nove categorias do Grammy de 2023 Beyoncé chega a marca de 88 indicações totais E empata com seu marido Jay-Z O rapper tem cinco indicações nessa edição E junto com sua esposa Tornam-se os artistas mais indicados da história da premiação Das quatro principais categorias da premiação Bey foi indicada a três Gravação do ano Música do ano E álbum do ano Jay-Z, por sua vez, concorre nas categorias Música do ano Melhor performance rap Melhor música rap Enquanto em álbum do ano e Música do ano Ele aparece como produtor de Renaissance Serginho, chegou a hora do nosso aguardado Top 5 E agora o Top 5 do ranking Rádio Disney Eu já tô ficando acostumado com essa dupla por aqui, hein? Mantendo seu lugar na quinta posição Isa e Ivandro Seguem firmes e fortes aqui no nosso Top 5 A volta do The Voice deu o que falar A Isa não poderia estar de fora, né? A cantora integra mais uma vez o time Pra descobrir novos talentos E dessa vez acompanhada de Gabi Amarantos Michel Teló E Lulu Santos, van Além do retorno do The Voice Isa tá entre as finalistas na premiação Music Video Festival Awards 2022 Com a música e o videoclipe Fé Lançado em junho desse ano Ela tá demais, né, Serginho? Muita premiação pra conta da moça Ai, meu Deus Isa vai ser sempre um ícone, né? Tudo que ela lança é um sucesso na certa, van Então agora vamos ouvir um trechinho aqui, ó Mó paz! Nesta posição da senhora a vinheta aqui, ó Ranking Rádio Disney Quinta posição Mó paz é tudo que me atrai Tô fechada contigo Sir Elton John emplacando na nossa quarta posição Essa semana com a participação da icônica Princesinha do pop, Britney Spears Que estava há seis anos afastada do mundo da música, né? Elton retornou ao estádio Onde fez sua performance mais icônica em 1975 E a transmissão foi realizada exclusivamente no Disney Plus, van Relembrar é viver, né, Serginho? Foi uma apresentação e tanto, né? Não tem o que dizer de Sir Elton John Bom, a performance contou com a presença ilustre de Dua Lipa Kiki D, Brand Carla e emocionou muitos fãs que estiveram presentes Ele é um ícone, né? Com certeza, vai achando que foi só você, viu? Eu também assisti lá de casa Com direito a uma pipoquinha Uma cadeira VIP Meu cachorro do lado E a TVzinha na frente Mas concordo, viu? Elton John é um ícone pra gente E muitas novas gerações que irão continuar escutando seus hinos E ele segue nesta posição aqui, né, Loutor? Ranking Rádio Disney Quarta posição Rádio Disney Vai, eu vou te falar que eu sou vidrado na música desses dois, viu? Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus Me acompanham aí tem um tempo Já sofri muito, inclusive, ouvindo essa dupla, viu? Em julho, a dupla lançou um novo álbum chamado É Simples Assim Que estreava com 19 faixas, né? Sendo duas inéditas Serginho, nem me fala Esses dois já arrancaram lágrimas aqui da geral Das minhas amigas E esse projeto ficou lindo Trouxe releituras de grandes sucessos E faixas que saíram direto do forno, viu? E sem contar que todo o seu ainda ficou nas mais tocadas No ranking Top 50 Brasil do Spotify Segundo os sertanejos É uma declaração de amor em forma de música Com um ritmo envolvente Que é a cara da dupla, né? Sucesso absoluto, né? Não é à toa que eles seguem aqui no nosso ranking Nesta posição, inclusive subindo no pódio E já levando o famoso bronze, né, Loutor? Ranking Rádio Disney Terceira posição Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu De nada meu É todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu De nada meu É todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque, porque, porque É todo seu É todo seu Brilhando na nossa terceira posição Harry Styles lança hit atrás de hit, né? Ezet Oaz alcançou a marca de 1,5 bilhão de streamings no Spotify E a quarta música do cantor a ultrapassar a marca de 1 bilhão Pois é, e além deste marco, Harry foi indicado ao Grammy de 2023, viu? A lista saiu recentemente, né? E Ezet Oaz concorre na categoria de melhor performance solo de pop Inclusive, agora aqui no nosso Top 5 Harry Styles aparece levando a prata com Ezet Oaz Também conhecida como esta posição aqui Ranking Rádio Disney Segunda posição In this world It's just us You know it's not the same as it was In this world It's just us You know it's not the same as it was As it was As it was E agora, a música que você elegeu Como a número 1 do ranking Rádio Disney Ah, chegou a hora do meu suspense semanal De coroar o primeiro lugar De saber quem está no topo do topo Não tem ninguém mais acima Quem tá levando a medalha de ouro essa semana E a música mais pedida aqui da sua Rádio Disney, hein? Bora descobrir então! E na nossa primeira posição do Top 5 Mais uma vez Insônia Da nossa Ludizinha Com a rainha Marília Mendonça Levando ouro Serginho, eu sei que Ludmilla não ganhou prêmio só aqui no ranking Rádio Disney, não O projeto intitulado Numa Nice 2 Levou o Grammy Latino de 2022 Como melhor álbum de samba e pagode, né? É a primeira estatueta que a cantora leva pra casa E não foi à toa, né? O projeto tá lindão As músicas estão incríveis E cheio de convidados maravilhosos Ou seja, ela não erra, né, Vanda? Ela é impecável mesmo E não é só na música Eu fiquei apaixonada naquele vestido vermelho lindo, né? Que ela usou na premiação Tava belíssima Legantérrima Sério Eu até imaginei que de repente Quando eu for buscar meu prêmio de radialista do ano Eu vou arrumar um vestido no mesmo modelo da Lud Quem sabe ela me empresta Brincadeiras à parte Não é à toa que ela emplacou o primeiro lugar Aqui no ranking Rádio Disney, né? Fique agora com Ranking Rádio Disney Primeira posição Mas você se acha tão Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Tá se achando popstar Mas você se acha tão Que olha os sinais e não nota Morre de saudade e não volta Onde você vai parar? E acabou mais um ranking Rádio Disney Como é bom bater esse papo com você, Serginho Com você aí do outro lado Que fica por dentro também do que tá acontecendo no mundo da música Sobretudo aqui na Rádio Disney Um beijo, até a próxima Não vou embora, não vou Vou ficar aqui Quero contar mais coisa Não pode? Não, produção Tem que ir mesmo Então tá bom Então semana que vem a gente tá de volta Com mais um podcast do ranking Rádio Disney E os 40 são os mais pedidos por você Acho que falei tudo Beijo gigante Fica na paz Obrigado pelo carinho de sempre Dona Vanzinha Beijo pra você Tudo de bom, viu? Vamos embora então? Pode apertar o botão aqui? Acabou? Acabou mesmo? Acabou então, acabou Esse é o podcast ranking Rádio Disney E aí E aí